E aí, Silvertubers, beleza? Sou eu na área, trazendo vídeo novo hoje no canal pra vocês, aqui no Piauí, Piracuruca, interior, aqui na casa da minha tia. Faz tempo que a gente não vi, a última vez que eu vim foi 2021, final de 2021, aqui na mata aqui. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e vai fazer parte dos vídeos do canal Fernandes e Vitor. Casa nova, ela se mudou recentemente pra cá e eu tô aqui no quintal da casa dela e aproveitei e vou já gravar um vídeo aqui pra vocês, pra mostrar um pouco do quintal da nova casa que a tia da morana aqui. Acabei de tacar minha cabeça ali no morão que tem na cozinha, que é baixo, e é porque eu não queria tacar minha cabeça. A gente chegou aqui de madrugada, saímos de tambureira três horas da madrugada e já estamos por aqui. E se você é novo aqui no canal, deixa o like, se inscreva, ativa as notificações e vem fazer parte dos vídeos do canal. Tá aqui o quintal da casa, ó. O quintal é grande, maior do que, acho que é o maior do que o quintal daquela outra casa, né, que eles moravam lá em cima. Porque aqui vieram mais pra cá, porque aqui é no meio da estrada e fica até mais fácil de ir pra cidade, né, porque lá em cima ficava um pouco mais longe e ficava mais ruim de locomoção. Ai, baixa um pé de caju aqui, gente. Bonito, né? Piauí tem muita coisa bonita pra gente mostrar, né, de fato. Eu vou mudar aqui pra câmera traseira do meu celular e já volto. Aqui tá o da casa dela. Ali é os canteiros que tem aqui. O quintal é maior. As hortaliças aqui. Pé de pimenta. Essa pimenta é grande, ó, o cheiro verde. Tá muito grande aqui. Mas é, meu povo, fazendo esse vídeo aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam desses vlogs que eu faço de viagem. Não deu pra gravar um pouco da viagem, mas na hora que a gente for voltar, se tiver ainda de dia, vou gravar o vídeo pra vocês pra mostrar aqui. As pés de caju aqui. Terreno aqui. Terreira aqui, o quintal aqui da casa é grande, gente. Maior do que o daquele outro, daquela casa lá. É mais arborizado aqui, né? O outro também era, mas só que não era tão quanto esse daqui, né? Pois é, meu povo, fazendo esses vlogs aqui por aqui pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. que tem muito é pé de caju aqui debaixo. Meu povo, não liguei pela minha voz não, que infelizmente minha gripe tá querendo se renovar de novo. Já há três meses que eu tô assim ruim da voz, banho, mas a gente vai cumprir o que a gente prometeu, né, dos nossos vídeos e conteúdos pra vocês mesmo, a voz não estando da lá das melhores, né? Zé, meu povo, esse é o quintal da casa da minha tia aqui no Piauí, Piracuruca. Aqui onde ela mora fica mais ou menos 35km da cidade, lá na frente lá é a estrada. Eu vou gravar um vídeo aqui pro canal Fernandes Civertubi Plus, mais um vídeo, já gravei um, mas vou gravar outro pra assaltar pra vocês e vou gravar mais um trecho também do nosso projeto que a gente tem sempre em outubro pra vocês aqui no canal, porque eu não posso dar muito detalhe porque a gente tá em fase de gravação. Então, gente, é isso. Esse é o quintal da casa da minha tia. Espero que vocês gostem e vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá bom? Eu sou o Fernandes Civertubi, deixo meu forte abraço, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal Fernandes Civertubi. Vou gravar um vídeo agora para o canal Fernandes Civertubi Plus, tá bom? Então, valeu, gente, até mais e até o próximo vídeo aqui no canal.